Xangô, ao entregar-lhe uma maçã pelas mãos de manhaninha, arou a terra, preparou o terreno, para que a doce mão de Oxum plantasse a semente. Semente esta que ao longo desses 70 anos vem se transformando em árvore, uma frondosa árvore, que vem dando frutos diversos e uma sombra refrescante e protetora para esse sofrido e lutador povo do Orixá. Sua vida, seus projetos, sua coragem e persistência chamam-nos à luta, incentivando mesmo os que estão longe. Nos momentos de dificuldades, basta lembrar suas palavras. Só tem que ser firme, ter fé. O Orixá vai mostrar o caminho, vai resolver. Para falar sobre Mãe Estela, é bem importante a gente começar falando sobre religiões de matriz africana. Compreendemos que povos de terreiro e comunidades tradicionais de matriz africana são potentes iniciativas de luta, de memória social, de cultura, de reinvenção. Segundo a historiografia oficial, os primeiros terreiros surgiram em Salvador. Foi através da necessidade de lutar contra a escravização e resgatar as tradições por meio do culto aos Orixás que surgiram na Bahia as primeiras e mais renomadas casas de Axé. O terreiro que abriga boa parte da história de hoje se chama Ilê Axé ou Pó-Fojá. Foi fundado em 1910 por dissidentes do terreiro da Casa Branca de Engenho Velho, o mais antigo da Bahia, em uma roça adquirida no bairro de São Gonçalo do Retiro. Mãe Estela foi a quinta e a lorixá dessa casa. Em Salvador, dia 2 de maio de 1926, nascia Maria Estela de Azevedo Santos. A quarta filha de Tomazinha de Azevedo Santos e Esmeraldo Antigo dos Santos. Órfão, aos sete anos de idade, foi criada pelos tios que, embora praticassem o catolicismo, mantiveram as tradições do candomblé. No entanto, por volta dos 13 anos de idade, Maria Estela apresentou um comportamento não esperado. O que fez com que sua tia Dona Arcanja levasse-a ao pai Cosme de Oxum, tendo este a profetizado como uma perfeita e a lorixá. E por isso, logo, deveria ser iniciada. Em 12 de setembro de 1939, aos 14 anos, Mãe Estela foi iniciada por Mãe Senhora e recebeu o Ouro-Có de Odé-Cai-Odé. Mãe Estela conta que, quando foi realizada a sua iniciação, ela não pensava em nada, não tinha noção do que estava acontecendo. E dizia, É interessante o desígnio, a força dos orixás. Meu caminho era ser ir ao orixá. Se tivesse ficado no Gantuá, não poderia realizar o meu caminho. Mãe Estela conta que Mãe Aninha ainda era viva quando visitou o Opó, o Fonjá, pela primeira vez e antes que ela fosse embora, a orça da Gant, cargo de grande respeito no axé, tirou uma maçã da grande gamela que estava no altar de Xangô e lhe deu, como um gesto mágico, onde Xangô presenteava aquela que um dia ocuparia a cadeira de chefe de seu axé. Ao longo da vida, Mãe Estela percorreu caminhos literários de luta e resistência, contribuindo com o importante legado coletivo do povo preto no Brasil. Além disso, Mãe Estela formou-se pela Escola de Enfermagem e Saúde Pública. Foi também doutora honores causa da Universidade Federal da Bahia, ocupando a cadeira número 33 da Academia Brasileira de Letra da Bahia. Em sua excepcionalidade e dedicação com a leitura e com os livros, escreveu em torno de 10 livros. Além disso, é uma das mais importantes figuras na luta pela emancipação das religiões de matriz africana, pois em 1983 se pôs notoriamente contra o secretismo, desvinculando de vez o candomblé da Igreja Católica e afirmando-o como religião. Sempre atenta à preservação da memória histórica, criou o museu Ilé-Orun Lailai, fundou uma creche para que mulheres pudessem trabalhar, que posteriormente se tornou a Escola Municipal Eugêniana dos Santos, nome civil de Mãe Aninha, a quem Mãe Estela substituiu no Afonjá. Escola essa que era desejo da própria Mãe Aninha. Inserir negros e pobres na educação fez parte do legado dessa Ilé-Lorixá, que respeitava a oralidade dos ensinamentos africanos, mas acreditava que a escrita perpetuava a memória. A mulher emblemática e forte, Mãe Estela de Oxóssi, nos deixou aos 93 anos, permitindo-nos conhecer sua grande face transformadora, pois foi através de todo o seu movimento de luta ao longo de sua existência que nos proporcionou conhecer as encruzilhadas. Trabalhou incansavelmente para transformar a visão que se tem da população negra no Brasil, abrindo portas para aqueles que estão por vir, honrando aqueles por aqui passaram, em uma sociedade cujo ponto de partida é o racismo.